Bom, enquanto a gente se segue aqui no nosso chef, Nick O'Connor, tá bom, é música, tem foto, nos figuram, tá comendo, um show tremendo, a trope não se empapou, pra apresentar, tem, é, edição, tem gente aqui, é evidente, não esquece, vai rir no Facebook, botar like, botar share, botar no nome, mas eu vou ter uma oportunidade, duas pessoas, vou ter uma oportunidade de ganhar um prêmio pra duas pessoas, na noite, você sabe, vou vir como é que tem? não, eu não sei se contava, é, gente, o Kiko também tem Valentine's Day, mas eu não estou somente comida, você sabe que o agente se lembra, está dono de um lugar aqui, e onde o agente está, não está comendo só você, e acaba mandando um hit, o Kiko também tem um lugar, Valentine's Day, que vem, ah, vou por Cane Awe, like and share, Nico, não sei se quer ver música de Perno, um segura, boa noite, boa noite, é, sei de música de mais duro, Kiko, ou não? Try it, try it, try it, e eu dame, e eu dame, e eu dame, que me diga assim, Nico, aqui, o Kiko, 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 e noite, com a inicião interessante, especialmente a pava com a televidente de Bambrei. Bem-vindo, nosso bem!